Fala galera, como é que eu sou a Aficionária, trazendo pra vocês um novo jogo aqui no canal Finalmente saiu o Gaze Station, simulador de posto de gasolina E hoje nós vamos trazer ele aqui, o primeiro episódio pra vocês, em primeira mão Então já para tudo que você tá fazendo, te inscreve no canal, ativa o sininho pra ficar por dentro de todo o conteúdo aqui do canal, beleza mano? E vambora pro novo jogo, puxa a vinheta e deixa o like E a gente percebe aqui que o jogo já está todo em português, manos Finalmente saiu a versão final do jogo, Gaze Station Simulator Eu acho que eu vou estar trazendo ele até a gente zerar, então a playlist já vai estar aqui embaixo Amanhã sai outro vídeo dele às 8h15 e 15h15 vai sair o Car Mechanic, cê está ligado Então eu conto com o like de todos vocês, bora ver o que que tem, beleza? Em algum lugar na Rota 66 Meu Deus, vamos ver mano Que viagem, cê fica só no cachorrinho fumando o beck Beleza, tem uma tatuagem Bacana, retrovisorzinho, ó Tatu, eu tenho uma tatu no mesmo lugar, cês viram? Cês já viram? Vai lá no Instagram que cês vão ver minha tatu Beleza, caminhando e cantando, eu não estou dirigindo o carro, é uma cutscene Gaze Station Simulator, Simulator Na Rota 66, toda esburacada essa rota hein mano E finalmente é o jogo completo, ó, for sale, significa a venda Não é isso? For sale, é isso mesmo A venda A gente engatou aqui um carro, pá, engatamos a marcha Entramos aqui dentro Agora você é dono da Dust Bower, posto de gasolina Doze horas depois Mano, esse jogo vai dar muito o que falar Beleza, acordei Tranquilo Dia 1, 1 da manhã É isso, eu acordei às 1 da manhã Vamos pegar esse lixo aqui mano Aí ó, dá pra jogar lá na lá Ah tá, pera aí, eu esqueci Eu esqueci o bagulho aqui, ó Vai Vai filhão É, mandei pro lugar errado Mano, o posto de gasolina tá horrível Encontre um jeito de entrar no posto de gasolina Pera aí, vamos tirar isso daqui Aê, toma Beleza Ó, caiu certinho Nunca mais, hein A lata de lixo te desbloqueou no Steam, mano Beleza Encontre um jeito Ah, beleza Beleza A lata do lixo pra pontuar Vamos arrumar um jeito de entrar Temos que entrar aqui no posto de gasolina É isso? Ah tá Pera aí Ah Aí Não, tem que tirar tudo Tem que tirar tudo Aí Consegui entrar não Cadê? Ah, tem mais uma ferpa aqui, mano Tem mais uma Aí, beleza Tirei Tem alguma coisa aqui Missão concluída Siga o fio de alta voltagem Encontre um jeito de ligar a energia Mano, o negócio aqui tá sério, hein Tem um cuco misterioso que está funcionando Agora Onde que tá? Ah, eu tenho que pintar, né, mano Também Deixar tudo funcionando Pra quem não lembra Eu já fiz, mano Eu já fiz o vídeo da demo desse jogo Há muito tempo atrás Opa Tô vendo as luzinhas aqui, ó Deixa eu ver se essa luzinha aqui Que é Aqui, ó Aqui, ó Então, o que que é isso? É a escavadora É a escavadora É a escavadora Não tem nada a ver com isso comigo, não Ali, ó O fio de energia, ó Ah, tô vendo Você tá doido, mano? Tá tudo quebrado aqui, véi Vamos resolver essa parada do fio de energia aqui, mano Nossa, será que isso tudo aqui é meu, mano? Será que eu comprei tudo? A casa toda? Hum, a gente vai chegar a eletricidade Já tem eletricidade no posto de gasolina, rapaziada Aí, ó Nossa senhora O posto tá todo vacalhado, véi Beleza Ligou Ligou Atendo o telefone na cabine Nossa, tem o telefone tocando lá do outro lado, é isso? E a musiquinha? As músicas de cowboy mesmo Na rota 66, galera Nós estamos com o posto de gasolina na rota Eita, desculpa Porque eu acabei de comer, mano Vamos ver Sobrinho Já faz um tempo Pois sou uma pessoa ocupada Mas por sorte O terreno que você comprou já pertence ao meu pai Já que você não é apenas um possível sócio Mas também é da família Farei o possível para te ajudá-lo Estarei sempre te enviando e-mails Com informações de como lidar a cada parte Se é difícil de prestar atenção bem Preciso ir Beleza Traduzindo, rapaziada Como é que eu vejo o e-mail aqui? Fudeu que eu esqueci Não sei ver o e-mail Isso aqui é a minha mochila Prateleira, produto Ó, mano Esse negócio aqui eu tô sentindo que vai dar bom, hein Eu tô sentindo que vai dar bom isso aqui Temos um e-mail Vamos entrar aqui, ó Verifica os e-mails com frequência Tá dentro Tá aqui dentro nos e-mails Mano Onde que eu vou aqui, mano? Toda hora eu arranco a tábua Eu não sei de onde é que eu tô arrancando essas tábuas Ô, louco Pera aí Esse jogo vai virar sério aqui, hein, mano Tem oficina Tem uma paz de coisa Ó, o computador parece que está funcionando Temos aqui, ó Um e-mail Hum Vamos dar uma olhada no e-mail Oi aí, beleza? Enfim É, nunca foi o meu forte Às vezes Acabei de ouvir que é um baita investimento Embora tenha a pena de você Por você ter vendido seu carro Por fazer isso Você pode ter Ter-me um pedido de empréstimo Vou te ajudar com algumas dicas Macetes Que saiu Beleza Entre na mini escavadeira O nome dela é Rudzy Rudzy Eu não sei se pronuncia assim Mas vamos lá, né? Fazer o que? Entrar na reta escavadeira Oh, rapaz, se liga só Eu sou bonitão Eu sou careca cowboy Vamos lá, o que eu tenho que fazer aqui? Eita, nossa senhora Vamos lá, vamos lá Ó Eita, acabou o combustível da bagaça É agora Encontre o jeito de reabastecer a Rudzy Deu ruim, eu consigo empurrar ela? Pera aí, interagir Mano Não vou conseguir, mano, interagir A bicha, pera aí Como é que eu corro aqui, velho? Eu não consigo correr, não Mano, o jogo é bem gigante, né? É bem gigante O que que é isso? Ah, o galão Ainda bem que tá mostrando o galão, né, mano? Beleza Ainda bem que tá mostrando o galão Imagina se não mostrasse, né? Equipe o galão Como é que é? Equipe o galão O tab Reabastecer Entendi, entendi Aqui, ó Aqui o galão Já tá abastecendo? Ah, achei Abastecemos rápido, rapaz O bagulete Foi tenso Eu acabei de almoçar Mas bateu uma lombeira, nego Aqui, ó Interagir Não Não, não Não, Microsoft É assim, ó Aí Beleza Agora tem Agora tem Agora tem, papai Vamos ver O que que nós temos que fazer aqui Tem que tirar esse terrão aqui É isso? Para o turbo Deixa eu ver como é que funciona isso aqui É só passar? Não Não é só passar, não Não é só passar, não Não é só passar, mano O que que eu tenho que fazer aqui? Passei Não Mano, e gasta um combustível Isso daqui Que eu falo um negócio pra você Quando o escapamento ficar vermelho Segure Para resfriar o motor O escapamento tá vermelho? Tá não, né? Ah, peguei, mano Peguei Nossa Eu tenho que resfriar o motor ali Porque me deu ruim Demorou, mas eu consegui Demorou, mas eu consegui Pegar a areia Demorou um tiquinho, rapaz Quase que eu não achei ali O jeito de colocar na areia Mano Se liga no sol Que tá rolando nesse jogo, velho Mas A chega tá assim, ó Tá ligado? Aí Agora eu quero ver Como é que eu faço Pra colocar aqui Aí Aí Deu bom Missão concluída Posto de gasolina Está fechado Esse posto de gasolina Meu tá menorzinho, né? Beleza Sem combustível Eu tô ficando sem combustível Peraí que eu vou guardar a HUD Vamos guardar a HUD E deixar a HUD bonitinha? Não, eu deixo ela parada aqui Depois nós vermos o que que pega Vai Isso Vamos sair dela Resolvemos Deixa eu ver o que que tem aqui É Abra o posto de gasolina Para seus clientes Vamos ter que abrir, né, velho? Fazer o que? É aqui que nós abrem Hum Olha que doideira, velho As placas antigamente Era bonitona, né, mano? Aí, beleza O que que é isso? Você pode abrir o posto a qualquer momento Use o botão movimento Para organizar ou fechar outras atividades Ao lado da alavanca O botão reinicia o tráfego Se botão reinicia, que tráfego? Eu amo botões vermelhos E será todos... Ah, não Não, não, não Não vou mexer com isso, não Caramba, é tipo o OVNI Se liga É, mano Eu registrei Já tá aberto, então, né? Ó, 10 horas da manhã Eu tive que acordar cedo, rapaziada Para a gente colocar tudo funcionando Essa bomba aqui é muito feia, né? A gente tinha que dar um jeito nesse jogo, mano Tá tudo muito feio O que que é isso aqui? Fornecimento de combustível Adicionar 100 Certo? Dá 200 conto Quanto que a gente tem? Eu nem sei quanto que a gente tem Ah, temos 255 Fizemos encomenda de gasolina para o posto Show, mano Ô, mano Novo veículo de escavadeira Galão de combustível Abrir e fechar o tal Encomendando Beleza Até isso aí, tudo bem Recurso Eu não consigo mexer com isso Mano, tem muita coisa no jogo Pode virar sério Basta vocês quererem Ferramentas Eu preciso comprar uma vassoura, hein? Seria tão bom se eu comprasse uma vassoura, mano Saco de lixo Tá tudo muito feio aqui, velho Ó Opa Como é que o senhor tá? Tudo bom? Eita Tem ninguém aqui, não Satanás É você Comprar combustível Ah, pera aí, irmão Nem a pau Relaxa Calma aí Calma aí, minha senhora Calma aí Abastecimento já tá vindo Ô, minha senhora Pera aí, minha senhora Por favor Por favor, minha senhora O rapaz já tá vindo abastecer o carro Não vai, não Por favor Ixi, mano Perdi meu primeiro cliente, mano Perdi meu primeiro cliente Porque eu tava sem combustível Vamos lá, filho Para aí Onde que, para Deixa os homens passando ali É aonde que você vai abastecer Um teste de suas habilidades Fliperama, mano Eita, mano Deu ruim Meu primeiro cliente Deu ruim Ah, ela Ele vai abastecer aqui Daqui a pouco Chega mais um ali Aí É o senhor Que vai colocar pra nós aí O Gasolina Fazendo favor Dê essa moral pra nós aí Porque a coisa tá séria aqui Ah, eu tô mesmo Pera aí Eu tenho que girar isso aqui Tá enferrujado Esse bagulho aqui Pode estourar A qualquer momento, hein Beleza Gastei Mano Meio dia de serviço Só pra organizar O posto Pra gente começar A trampar Muito obrigado aí Viu, parceiro Pelo menos agora Nós temos gasolina Pra vender pro pessoal Abra A aba do PC Placa no PC Comparar a pontuação Com os jogadores Hã? Pera aí Deixa eu ver aqui Pontuação É Eu comecei agora Como o jogo ainda não abriu Acho que o jogo vai sair Pra vocês amanhã Pra vocês comprarem É Eu acho que não tem Jogador nenhum ainda É Não tem jogador nenhum Mas tá valendo Eu sou o único ainda Graças a Deus Beleza É Cliente no combustível Vamos lá Opa Como é que você tá, irmão? Tudo bom? Se liga no carangão do cara Se liga Vou até tirar uma print aqui Com certeza, doutor Vou abastecer pro senhor aqui agora O senhor quer quanto de gasolina aí? Me dá ideia Doze e pouco Eu tô precisando ganhar minha grana, né, mano? O que que é isso? Ah Eu não sei o que que é isso ali não Que eu apertei 38 real Valeu Valeu O cara tem um tapa-olho, mano O que aconteceu com o seu olho, irmão? Eu acho que aconteceu alguma coisa Um probleminha Carangão monstro, hein? Camaruzão Ah Se liga Camaro do cara Beleza, mano Abra a placa Abra o placar Já abri já, mano Pontuações aqui, ó Placa Não tem não Ó Caixa Abastecendo Ah não Já tem uma galera aí, ó Acabou de abrir uma galera aqui, ó Esse cara tá cheio de despontuação aí Popularidade Ó De grana Nota, um cara já tem 8 milhões, mano Cê tá doido, hein? Comecei agora Cê tá doido? Comecei agora Esses caras são os da Rizgringa Beleza É Teste sua habilidade no fliperama Enquanto espera pela próxima tarefa Cadê o fliperama? Fliperama tá lá do outro lado? Tá de sacanagem Vamo lá ver o que que rola Mano, esse ferro velho aqui é todo meu, é? Dá pra mexer em alguma coisa aqui, hein? Dá pra fazer alguma coisa aqui Não dá, não Por que que tá rolando? Cê tá de sacanagem Pera aí Beleza Eu acho que eu sei o que que é Tá É só É só dirigindo isso aqui Ó que doideira, mano Carro de controle remoto Mó bom, véi Ó Ó lá Lá vai tio Soft Ó o checkpoint Perde o checkpoint não Só tem que fazer o melhor velô possível aqui Bora Achei que o carrinho ia voar, véi Sem mentira nenhuma Aí, ó Ô, bicho acelera, hein? Eita, bati Caiu Quebrou Vou perder metade do tempo ali Perdi metade do tempo ali naquela brincadeira Era pra passar por debate Eita, mano Tem um cliente no combustível Pera aí Tem um cliente no combustível Pera aí Pera aí Que daqui a pouco a gente volta Mano Tem um cliente no combustível E nós estamos aqui dando sopa, mano A gente podia estar fazendo alguma coisa Que atenda primeiro o cliente na bomba Eu já atendi um já, mano Você tá doidão? Eita, véi Mano, tá tudo uma bagunça Olha o carinha da picapinha E aí, meu camarada Como é que tá? Abastecimento Atinge a marca para ser pago mais gorjeta Tá, beleza Que isso? Ah Eita, porra Eu passei do limite ali Ainda bem que ele pagou por isso Porque senão eu ia estar na bosta Mano, tá muito feio isso aqui, viu Tá muito feio Sérião Tá muito feio Nós vamos botar isso aqui pra funcionar O que, ó Ferramentas Ah, agora Eu consigo comprar um saco de lixo Que isso aqui, mano Tá tudo quebrado ali Eu tenho que reformar aquilo ali É isso? Eu vou ter que reformar, hein, mano Só BO, hein Só BO Já comprei um saco de lixo Eu não consigo comprar as outras coisas Tinha que deixar tudo desbloqueado aí, mano Então até posso ter funcionário Posso ter empréstimo Tá ligado? Posso ter um monte de coisa Beleza Você pode comprar Agora aperta o tab Eu tenho um saco de lixo Hum Beleza Ó Ó Vamos começar aqui já, né Lava roupa todo dia Que agonia Vamos deixar tudo limpinho Que isso? Tem uma barata ali? Cadê? Você tá doido? Eu vi uma ratazana ali Aí Vamos Vamos dar uma limpada nisso aqui Deixar mais aparentemente, né Aparentado Pô Né? Ó Nossa senhora, velho Pera aí Deixa eu acabar de catar isso tudo aqui Beleza, mano Eu acho que tem que limpar mais alguma coisa aqui Ah, mano Tem um monte Tem um monte de coisa aqui, mano Pra mexer Eu tenho que tirar essas tábuas tudo daqui, ó E guardar no lixo também Pra deixar a coisa melhorzinha aqui pra nós Isso Deixa eu ver se eu consigo tirar as tábuas do lado de cá, ó Aí, ó Haja coração, viu? Que trampo Vamos tirar essas tábuas aqui Eu ainda vou ter que pintar isso daqui Deixar bonitinho Eu já tirei a maioria das tábuas Ó Tem um bagulho ali dentro Pera aí Tem como eu abrir, não? Mas tem um bagulho ali pra eu pegar, ó Não tem banheiro aqui dentro ainda? Deixa eu ver Não tem banheiro aqui dentro ainda? White Opa! Como é que tá? Desculpa aí Pera aí Como é que eu tiro isso aqui da minha mão? Ah, tá Pera aí Eu aperto o tab Entendi Opa! Como é que tá, minha senhora? Tudo bom? Nossa senhora, hein? Camar style Desculpa Puxa a bandeira Ela não tá aqui pra conversar Tá aqui pra Caramba Botou litro, hein? Ó Nossa, é 61 conto, mano Dá pra fazer uma grana, hein? Eu tô fazendo É nóis, minha querida Com Deus aí, viu? O que é isso aqui? Esse botija aqui Essa botija aqui Vamos ver se eu sou um bom arremessador de botija nessa parada aqui Vamos lá, cadê? Ó, se liga só Ah, mais ou menos, né? Mais ou menos Mas aí, ó O importante O importante é que nós estamos trabalhando forte Eu tenho que catar tudo isso aqui Jogar lá pra fora Também podia jogar aqui, ó E a batedeira pegar, né? Mano, isso vai dar um trampo, velho Pra eu limpar tudo isso aqui Mas se vocês quiserem O próximo episódio vai tá na mão Beleza? Deixa o like Se inscreve no canal A gente começou nosso posto de gasolina Tomara que Deus abençoe a América, né? Porque a coisa tá séria aqui Compramos o posto Vou aí fechar ele agora E amanhã a gente grava mais um vídeo pra vocês Fiquem com Deus Até a próxima Dia zero É nóis